Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz e estamos aqui no Centro Nacional de Paraguay Lima Escola Queda Livre, louco maluco do Danilo aqui, vai se jogar no avião E aí Danilo, como é que foi essa ideia de se jogar no avião garoto? Tinha um sonho também, tinha muita vontade de vir, chegou aqui e vim só acompanhar, a galera deu uma força, deu um empurrão, completou o dinheiro e a gente vai Caramba, cara corajoso hein meu irmão, aí sim, vamos deitar nesse carrinho aí, barriga pra baixo, vamos lá Beleza Danilo, a mão vai aonde? Beleza Danilo Aí garoto, o nosso avião hein? Vamos lá, nunca vem de avião Não? Já vamos fazer, quando é de avião, pode parar aquela vez que vem Caramba aí garoto! Garoto! Caramba, vou pra câmera! Vai pra frente! Tem que ficar frente! Tem que ficar frente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Relaxa. Davi arregou! Davi arregou! Davi arregou! Davi arregou! Galera, bate lá. Pode ir passando. Bate na mão aí, garoto. Aí, meu irmão. Mandaram bem, hein? Aí, pessoal. Obrigado aí por aparecer na Queda Diva, hein? Voltem sempre. Vai terminar aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.